Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje você vai saber como está a atriz Lúcia Veríssimo. Ela que foi uma das musas da TV dos anos 80 e teve vários papéis de destaque nas novelas. Mas antes, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube entende que esse vídeo pode ser recomendado para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Lúcia Veríssimo de Araújo Silva nasceu no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Começou a atuar ainda na infância, com apenas 6 anos de idade. Na juventude, estudou no Colégio Rio de Janeiro junto de Cristiane Torlone, que a incentivou a seguir carreira na atuação. Em 1980, Lúcia estreou no cinema com o filme Ariella, e logo em seguida foi para Globo, onde foi escalada para sua primeira novela, Atuando em Marina. No ano seguinte, Lúcia foi para Bandeirantes, e lá atuou no folhetinho Os Imigrantes, tendo destaque com uma jovem Isabel Avanço. Eu me leve a mal, Biar, mas eu não suportava. Eu sei que não é culpa deles, mas esse neném não precisa se desculpar, não. Em 1982, fundou a Canela Produções, e no ano seguinte fez a minissérie Parabéns Pra Você. Ainda pousou nua para a capa da Playboy, foi a apresentadora do video show, e ainda no mesmo ano fez parte do elenco da novela Champagne, interpretando a protagonista Eliana Eladib. Papai, essa turma não sabe absolutamente nada da minha vida. Nem eu vou ficar sabendo se eu levar eles numa boa. Olha aqui, eu tô... No ano de 84, Lúcia teve uma passagem pela Rede Manchete, dando vida a Marta Lopes, na minissérie Santa Marta Fabril S.A. Em seguida, atuou na novela Roda de Fogo, e posteriormente, no folhetim Mandala, com um de seus personagens de maior destaque, dando vida a Letícia Ramalho. Em 88, pousou nua novamente para a Playboy, e logo na sequência, em 89, Lúcia fez o folhetim O Salvador da Pátria, e a série O Cometa. Na década de 90, fez parte da série Delegacia de Mulheres, e logo depois, atuou no folhetim Araponga, interpretando Tamara Paranhos. White House, eu não quero ser incomodada nem chamada por nada deste mundo. Eu vou tomar um sedativo e só quero acordar amanhã. Também atuou na minissérie O Sorriso do Lagarto, seguido de uma atuação em Despedida de Solteiro, com o papel de Flávia Souza. Se ainda não deu pra reparar, eu tô muito ocupada, não dá pra ficar ouvindo besteira de um... Presidiário. Mais tarde, participou nas séries Agosto e Você Decide, e em 94, lançou um LP com 12 músicas. Em 95, Lúcia atuou no folhetim Cara e Coroa, como Nadine Gonçalves. Ficou um período afastada das novelas, participou mais uma vez do Você Decide, e no ano de 98, fez Malhação. No final da década de 90, ainda fez parte de Andando nas Nuvens, com o papel de Flora Dumont. Na década de 2000, Lúcia começou em Uga Uga, no papel de Maria Pelegrino, a Maria Louca. Melhor do que ficar embaixo da bata de um pajé covarde. Vem cá, você trabalha pra esses caras, né? Ora, faça-me o favor, se eu receber esse bolo desses bandidos, já te entregue pra ir na passagem da tribo. Em 2002, fez o Folhetim Esperança. Ficou mais um período afastada da TV, e voltou em 2005, com o Folhetim América. Hum, vão ter que me engolir, eles e esse bando de marchão de rodeio aí, passaram a vida toda me infernizando, tentando me jogar pra baixo, agora eles viram quem é Gil Madureira. Em 2010, após 5 anos sem fazer novelas e peças teatrais, a atriz revelou que, mesmo estreando sua primeira peça de autoria pessoal, sentia saudade do passado. A atriz revelou que, aos poucos, parou de receber propostas de trabalho. Acho que deixei de ser interessante, passei a não ter mais convites. Ela ainda disse que não escondia a vontade de atuar, porém, as pessoas cobravam uma atitude que não dependia apenas dela. Eu falava muito de como era bom antigamente, reclamava, as pessoas me falam, você tem que voltar, como se eu fosse a culpada. Não fui eu que decidi. Apesar de longe da mídia, Lúcia disse também, que não voltaria a televisão para fazer qualquer papel. Ainda em 2010, fez no SBT o folhetinho Amor e Revolução, e dois anos depois, voltou a Globo, fazendo seu último trabalho na TV até então, atuando em Amor à Vida. Em 2017, Lúcia estreou oficialmente como diretora, com o documentário Eu, Meu Pai e os Cariocas, em homenagem aos 70 anos de palco do seu pai. A produção foi eleita o melhor filme no In Edit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical, e levou o prêmio na edição de 2018 do Festival Internacional de Cinema Brasileiro em Milão. Muitos não sabem, mas Lúcia Veríssimo, além da carreira de atriz, também é praticante de hipismo, sendo competidora desde a adolescência. Em entrevista recente ao canal da Leda Nagli, a atriz falou que de tanto treinar, desenvolveu alguns problemas. Eu competi muito tempo com cavalos, então naquela época, eu treinava 5, 6, 7, 8 horas, em cima de um cavalo, e aí, eu fiquei com 4 hernias de disco. Na mesma entrevista, Lúcia, que é criadora de cavalos desde os anos 80, revelou que é apaixonada pelo animal, e não consegue viver sem eles. Eu não posso viver sem o cheiro deles, eu sou fascinada pelo som, eu sempre tenho piquetes em volta de casa, porque eu deito à noite, e fico ouvindo relinchar que eles fazem que eu adoro. E quando eu passo por eles, eu me esfrego naquele pescoço, aquele cheiro, não existe cheiro no mundo igual, aquele cheiro de cavalo. Disse Lúcia que também é o meu pata. Pra quem não sabe, a atriz tem uma fazenda em Minas Gerais, onde também cria cavalos, porém, sem fins lucrativos. Além disso, ela também tem sua própria marca personalizada de cachaça, a LV. Com um total de 28 trabalhos, entre séries novelas e outras produções na TV, Lúcia Veríssimo se consagrou como uma das grandes atrizes no Brasil, e como uma das maiores musas da década de 80 e 90. Atualmente, Lúcia tem 62 anos, ela já foi casada com o saudoso ator Marcos Paulo, namorou a cantora Gal Costa, e hoje é casada com a produtora Thais Saad. Ela não tem nenhum filho. Hoje em dia, a atriz mora na Europa, e nessa quarentena está levando uma vida tranquila no campo, cuidando dos animais e trabalhando. Além disso, a atriz também tem um canal no YouTube, onde posta vídeos ocasionalmente, e ainda pretende seguir carreira desenvolvendo alguns projetos para o cinema. E você, considera Lúcia Veríssimo uma das atrizes mais belas da TV? Você sente falta em ver ela em papéis de destaque? Comenta aí embaixo para a gente conversar. Lembrando que suas redes sociais estão aí embaixo na descrição. Vamos vencer juntas essa batalha. O mais importante já temos, uma corrente de pessoas do bem lutando pela vida. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Veja também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. E eu vou indo nesse, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.